Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você ainda não é um dos apoiadores do canal, seja um apoiador. O link está na descrição desse vídeo. Uns afirmam que esta é a última geração, outros dizem que os sinais que nós estamos presenciando nos dias atuais são mais evidentes do que em qualquer outra geração. Afinal, o que falta para Jesus voltar? Ninguém pode definir o dia ou a hora da vinda de Jesus, ou quando tudo vai acabar, pois quem faz isso está indo contra o que o próprio Jesus disse, que nem ele ou os anjos do céu sabem o dia e a hora, mas somente o Pai. Mas existem fatos que estão relatados na própria Bíblia que podem nos dar uma noção do tempo que Jesus voltará. E para alguns estudiosos, este tempo está mais perto do que em qualquer outro tempo. Os sinais que temos visto nos últimos anos, meses e dias, são apontados por estudiosos como evidências de que algo grande está para acontecer no mundo. Para os líderes cristãos, a igreja precisa estar atenta e vigilante nesses dias. Os milhões de refugiados de guerra, a legalização do que a Bíblia chama de abominação, a crise financeira mundial, o aquecimento global e etc. Seriam os sinais no céu e na terra do cumprimento da palavra de Deus. Estudiosos e especialistas da Bíblia afirmam que este pode ser o momento decisivo para a humanidade. Muitos acreditam que essa atual geração poderá testemunhar a consumação dos tempos, mas ninguém pode afirmar categoricamente que esta é a última geração. Devido a palavra de Deus, não data um dia e horário exato. O que podemos afirmar e garantir se baseando na palavra de Deus é que este é o momento exato de nós vigiarmos e despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar-te do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no início cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebediças, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, versículo 11 ao 14. Omova 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 Obrigado.